Música Então, que tal? Gostou? É muito bacana o seu apartamento Pois é, muito obrigado, eu também gosto muito Você mora sozinho aqui? Eu, é, moro, eu moro sozinho nesse apartamento É tão bom viver sozinho, né? Por que você tá gritando, rapaz? Eu gritei? Ah, é, sabe o que é? Eu fiquei tão emocionado que você está comigo aqui Sabe como é que é uma moça sozinha Num apartamento e não tem ninguém pra atrapalhar É beleza, né? É, tudo bem Então você, você, um pouquinho, quer tomar alguma coisa? Não? É, quero um pouquinho Quer? Um isquinho, tá? Um isquinho, um isquinho Então eu vou buscar o gelo, tá legal? Mas peraí, você não falou que tem um empregado fazendo limpeza hoje? Eu falei? É Ah, falei, é Eu falei, é que eu tinha esquecido Hoje é o mordomo que tá aí fazendo limpeza Tá, então eu vou pedir pra ele Tá Tá legal? Não fica nervosa, não Não, não Fica calmo Belezinha James Oh, James Oh, James Deixe, para com esse negócio de botar essas cuecas samba-canção de pano na vida Esses cuecão, só a perna tem dedinho, toma Não repara, não, sabe o que que é? Hoje em dia tá tão difícil arrumar empregados Que eu tenho que aturar essas coisas que ele faz Oh, James, é Sabe, ele é africano, James É, pois é, fica à vontade, meu amor Tá Senta Ai O que foi? O que foi? Sentei em cima de um óculos Óculos? Como é que pode? É meu, dona, é meu Ah, então o senhor vai me desculpar Não, mas Eu ter sentado em cima dele Não tem problema, não Ele não repara, não Ele já tá acostumado a ver essas coisas, né Inclusive, dona, ele gosta de negócio de foreve, assim Eu, eu põe pra ir à praia, que a lente aqui aumenta Eu vi que eu não fulei, bão, fulei, bão na terra O senhor não tem vergonha na cara, não? Na cara eu tenho, não tem no resto do corpo, na cabeça No resto do que você tem vergonha James 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 Vai buscar gelo pra botar no isque O quê? Vai buscar gelo pra botar no isque, rapaz Você deixa de ser O que é isso? Não passa, é que intimidado Não bota gelo na mulher que vai esfriar a mulher A mulher tem que ser bem quente Olha, a mulher é igual pastel Quanto mais quente, melhor Cala a boca Quer sair? Você não sentiu que eu quero ficar sozinho com a senhorita O senhor quer sair da sala? Deixa eu ficar olhando Deixa eu ficar olhando Eu vou viver essas coisas Eu quero, rapaz Eu faço igual a torcida do Flamengo Faço a galera Faço até o negócio do juiz Abre, vem O senhor, por favor, quer sair? Que as minhas amigas vão chegar E nós vamos ensaiar um desfile de maior É, eu, eu Eu emprestei o apartamento Para as amigas dela verem aqui E prometeu Nós vamos fazer um desfile de maior E prometeu que não ia ter ninguém na sala Não, prometi eu vou cumprir Não vai ter ninguém Não, mas não tem problema Eu posso ficar Eu não sou ninguém, sabe como é que é? Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu juro que eu não sou ninguém Tanto que eu não sou ninguém Que eu não morro Por falta de grana, de gruja Para pegar a condução para o cemitério Quer dizer, eu juro que eu não sou ninguém Nessa sala só se for ceguinho Não está na hora, não De você trazer as suas amigas Vocês gostou do apartamento? Gostei, agora Pode trazer Já que você me garante que não vai ter ninguém na sala Não vai ter ninguém, eu juro Tá legal Então, peraí Peraí, você levanta a porta Não demora, não Não pode, você não pode Bem, não pode Beijinho Vai devagarzinho Traz todo mundo Nossa, que parada, negão Que parada, rapaz Vamos trancar a porta Trancar a porta Trancar a porta Trancar a porta do Zacarias Trancar a porta do Zacarias Eu tô louco Pra ver, pra ver Viu-se Nemi é dinamarquês? Minha pelada Não, não, não Deixa eu ver E o Didi, o Didi Didi, onde está? Saiu, se pirulitou pela ainda Não voltou, se não Não, vai ser beleza, hein Vai ser beleza O Didi não vai poder entrar Vamos preparar a porta Vamos preparar Ferramenta 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 Opa Ferramenta Liga, liga Liga na tomada Na tomada Aí não Aí não Na tomada Peraí Aqui Aonde, aonde? Aí De altura De altura Aqui também A altura Deixa eu ver A altura Ah, para ver o ia Aí Aí, está beleza Tá beleza É só encostar o óbvio Aí a gente vê Tá beleza Eu mesmo Entendeu É verdade Tá bom? Tá beleza Tá beleza Vamos aumentar o buraco. Vamos aumentar o buraco. Vamos abrir. Ah, meu tempo. Entendeu? Espera aí, dá uma puxada para baixo para a gente ver o pé. Eu quero ver o seu gramado de verdade. Beleza, senhor. Tá bom, vamos lá. Desliga o aparelho? Desliga o aparelho? Não sobra, amigo! Diz, Diz.. Diz... Diz, 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 Diz? Diz, 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 Diz não faz isso, não. Diz, 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 Diz não faz isso, é você, rapaz. Oh, Diz, 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 Diz... Fica quieto! Me falar ou eu vou aguentar para os outros que vocês estão olhando, hein. Rapaz, está chegando as lebras. Oh, rapaz, rapaz, Diz! Está chegando as lebras. Estão escutando, toc, toc, toc. Esquieto que tá chegando as lebras. Serra, rapaz! Tudo em cima, tudo em cima. Bom, então, vem aqui. Vou deixar, quem tá aí é homem? Eu acho que eu bati em porta errada. Senhora? Eu bati em porta errada. Bateu não, dona. Pode bater à vontade que a porta tá acostumada a apanhar. Aqui é a casa do Bedé, né? Ah, sim, sim. Ele saiu porque vocês iam fazer um desfile assim de morta. E ele disse que vocês ficaram à vontade e ele saiu. Eu também vou até sair no que vocês ficaram à vontade. Oh, desculpe, dona. Desculpe, moça. Oh, meu Deus! Nossa, peraí, peraí. Desculpe. Vem cá, vem cá. O senhor não é ceguinho? Dos pés da cabeça. Bom, então, eu acho que só pode ficar. A gente só vai ensaiar. Pode ficar? Pode. Oh, gente, oh. Ah, peraí. Ah, 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 as moças. Pode, pode. Mas vocês não... A coisa não era de biquíni, agora tá de roupa? Como é que o senhor sabe que a gente tá de roupa? Pelo tato. Eu sou tateiro. Eu tateio as moças, eu sei no que tem dentro, no que tem fora, pelo meu tato. Por exemplo, eu sei até que cor que a moça tá usando o vestido. É a cor lalais, cor lalais, carta azul. Essa moça aqui tá com uma roupa de lista, né? A roupa de lista. A roupa de lista. Eu sei pelo trato, eu sei o trato. Meu trato. Essa moça loura aqui. Loura? Como é que você sabe o que é loura? Porque não é morena. Sim, a loura é morena. Ela tá com a roupa caqui, né? Caqui que chama? Caqui de lista. Caqui. Essa outra moça aqui tá com a roupa toda furadinha, né? Bonitinha. Pelo meu trato, o trato que eu sei até... Cadê ela? Vamos entrando, moça, vamos entrando. Oh, não façam isso. Me ajudem, por favor, piedade, clemença. Bom, senta, senta, senta. O senhor acertou mesmo a porra da nossa roupa, hein? Sim, sim. Eu sei até no que elas tão usando aqui por debaixo. Não, não, por favor. Vem cá. Fica sentadinho aqui. Senta aqui na frente. Não, não, não. É jamanta. Por favor, senta aqui bonitinho que a gente vai ensaiar, tá certo? Tá, pode deixar que eu... Certo. Certo. Avisa da dona. Tem formigueiro? Senta aqui. Não, pode sentar. É um sofá. É sofá? É. Tá parecida a cara do dedé aqui. É sofá. Senta aí, por favor. A gente vai começar o ensaio, tá bem? Ah, sim. Oh... Por favor. Sim, sim. Por favor, a primeira. Pode deixar que o ceguinho louco. Oh, bicho bom! Oh, o que tá se assustendendo? Você. Tá ótimo. Tá ótimo. Procurso da psicóloga? Procurso. Um pouco mais rápido. Ah, acertei. Ah, mas isso aí é muito sofrimento. Tá ótimo. Vem, sim. Oh, bicho bom! Uh! Esse já pode ser muito, hein? Ótimo. Uh! Dona, quem tá aí é homem? Manda dar uma voltinha mais pra cá. Isso, por tempo, por favor. Oh, bicho bom! Dá uma voltinha. Dá, dá uma voltinha, por favor. Isso. Oh, bicho bom! Oh, bicho bom! Oh, bicho bom! Bom, agora... Aonde eu estou? Aonde estou, moça? Eu não enxergo. Oh! Ah, eu ando pro biquíni e outra pra... Eu não enxergo, moça. O que tá se assustendendo aqui? É leidão? Nada, não. É um desfile. Fira quietinho, por favor. Olha, peguei uma roupa aqui embaixo, hein? Olha, agora é o seguinte. Vocês vão tirar a parte de cima e desfilar naturalmente porque agora vai ser um desfile em top left. Oba! Topalesta! Topalesta! É só pra mim quem eu..." Eu também quero, eu também quero! É, não! É, não! Vai embora! É, vai embora! Vocês três não acerteram! Vocês três não acerteram! Os três não acerteram!